Música Fala pessoal, eu me chamo Ney, do canal Ney Pereira e eu tenho o costume de frequentar o santuário São Frei Galvão aqui de Vinópolis o santuário está em construção e então os eventos e celebrações de menor porte elas são feitas no espaço celebrativo que é o espaço ao lado do santuário e num dia desse, foi num domingo, uma missa dominical presidida pelo nosso bispo Dom José Carlos e o padre Cristian Car e após a missa, era um dia de comemoração do aniversário sacerdotal do padre Cristian e eu fiz uma sequência de fotos que eu tenho o costume de fotografar e dentro dessas fotos tem uma foto meio intrigante e eu resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar essa foto ou essa sequência de fotos e ver se alguém tira essa dúvida eu vou pegar na tela do computador colocar as fotos e continuar a dar sequência no vídeo então vamos lá muito bem, aqui nós estamos com as fotos vou mostrar a sequência de fotos eu coloquei na tela do computador estou filmando na tela para melhor explicar as fotos essa primeira foto é o altar antes da celebração aqui já é o altar durante a celebração essa foto já é após a celebração da Santa Missa é a confraternização com o padre Cristian aqui nesse momento estávamos aguardando o bispo acabar de trocar seus paramentos para poder participar também da festa e aqui nós temos então aqui a porta da capela do Santíssimo lá no fundo vemos o Santíssimo Sacrado e aqui em cima a luz vermelha que indica a presença de Cristo abaixo dela tem um pontinho branco que é um lustre que tem dentro da capela esse lustre tem várias bolas de vidro penduradas e essa aqui é uma das bolas ela está refletindo a luz do lustre então a luz está mostrando que a luz está acesa vamos à segunda, a outra foto que é mais ou menos na mesma posição e agora a outra a foto misteriosa que é essa aqui que ela aparece toda escura somente com esse ponto vermelho que supostamente é a luz na porta da capela até agora foram fotos sem edição as próximas agora eu fiz a edição mas a edição é só para ampliar a imagem sem alteração nenhuma então vamos ver as outras ampliadas essa aí foi ampliada essa também você pode ver que a luzinha aqui ampliou também a luzinha branca continua acesa indicando que a luz dentro da capela está acesa agora vamos àquela foto misteriosa ela ampliada o que acontece aqui nós temos o pontinho branco que é aquela luz indicando aquela bolinha de vidro indicando que a luz dentro da capela está acesa e aqui a luz vermelha como o formato que ela ficou bom eu tenho uma ideia formada do que eu já consegui visualizar nessa luz agora cada um faça a sua ideia tente descifrar esse enigma é bem interessante essa imagem como a foto ficou toda escura e esse pontinho indicando que a luz da capela está acesa a porta da capela está aberta e não se vê mais nada a não ser esses dois pontos agora no final do vídeo eu vou postar as fotos originais uma a uma quadro a quadro quem quiser pegar e ampliar fazer os testes também e qualquer ponto qualquer dúvida que tiverem ou souberem responder que eu façam através dos vídeos através desse vídeo eu agradeço muito e até o próximo vídeo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL